Fala galera, bom dia, mais um dia se iniciando aí, espero que seja um dia mais que abençoado para todos aí Estou chegando aqui para pegar minha primeira corrida, uma corrida longa, muito dinâmico Bom, estou chegando aqui para a segunda corrida do dia Tem um tempinho meio xoxo, não tem ninguém na rua, mas bora para cima É aquele senhor ali, senhor não, não é, senhor mesmo Douglas, bom dia, chegando aqui para pegar uma outra corrida O rapaz já avisou que é a sogra dele que vai embarcar Mais uma corrida de 1.5 de novo Esse horário é bom que não tem muito motorista na rua Só que é um pedacinho meio complicado, mas a moça acha que já está ali no portão ali Maria de Lourdes Maria de Lourdes, bom dia, tudo bem? Bom, estou aqui em Santo André, no Jardim Oriental Então isso, tem uma corrida aqui para o Barreta, corridinha boa Graças a Deus ainda está parando de tocar Essa moça aqui, não vou parar na ponta lá Rebeca, bom dia Bom dia, tudo bem? Parei aqui porque ali é ruim, amiga Tudo tranquilo? Pode sair na estação? Sim Galera, eu vou mostrar um negócio para vocês aqui Vou mostrar para vocês a questão do valor das corridas Agora são 11 horas da manhã, certo? A minha primeira corrida está aí, R$18, certo? Uma de R$15, uma de R$12 16, 20, 12 R$16, 15 Uma de R$7 foi uma curta R$13, 15 R$23, 12 E essa de R$6 em São Caetano Olha, essa curta R$200 agora Agora é praticamente 11 horas da manhã. O que eu quero dizer com isso? A gente tem que saber escolher as corridas certas, o melhor horário, estratégia. No final do vídeo eu vou falar um pouco mais a respeito disso. Bom galera, estou aqui no Jardim Zirafranco, gostando que pode pegar uma outra corrida aqui. Chegando aqui, corrida no dinâmico também. E aonde que é. Olha aí cachorro. Cachorro, meu amigo, que é minha linha. Vou encher o saco do outro cachorro. Essa moça, esse saco maluco. Olá, tudo bem? Fátima. Isso, eu, Marcos. Bom galera, estou voltando aí para encerrar o dia. Vamos bater um papo aí, falar um pouco a respeito do meu dia aí. Vou deixar a virada aqui para fora. Bom galera, estou voltando aí para encerrar o dia. Vamos bater um papo aí, falar um pouco a respeito do meu dia aí. Vou deixar a virada aqui para fora. Bom galera, então, graças a Deus aí foi um dia mais que próspero, um dia mais que abençoado aí, né, foi um dia muito bom, não tenho nada a reclamar e sim só agradecer Vocês viram aí que na parte da manhã aí, dez e meia da manhã já tava praticamente com duzentos reais É, pra quem tá chegando agora aí no canal, né, é mais novo aí, os mais velhos já sabem que eu não sou a favor de mostrar ganhos, nunca fui a favor, entendeu E eu tenho isso comigo aqui no canal, porque pra mim eu acho que mostrar o valor que você fez ali em ganhos, isso não ajuda E sim mostrar esporadicamente, entendeu, uma vez ou outra, como muitos aí já sabem, que geralmente eu mostro, mostrava, né, quando eu faço esses vídeos na terça e na quarta Pra galera ver ali mesmo, na real, quanto que dá pra fazer, entendeu, na terça e na quarta, que são aqueles dias mais fracos, pra sentir mesmo Todo mundo sabe que a partir da... a partir da... até meio-dia ali eu gosto de fazer uns cento e cinquenta, cento e oitenta reais quando eu trabalhava direto Hoje como anda fraco demais, eu já não estou trabalhando mais direto, entendeu, eu tô trabalhando aí até dez horas da manhã, paro e volto Hoje foi um dia que eu falei, vou fazer diferente, vou trabalhar o dia todo, trabalhei o dia todo hoje, normal, né E graças a Deus aí eu não tenho nada a reclamar e sim só agradecer E... sei lá, você tem que colocar na cabeça aí, estipular um valor e tentar pegar essas corridas Hoje eu estipulei um valor acima de treze reais, entendeu, no mínimo Peguei uma, umas duas, três corridinhas mais curtas Peguei porque já estava próxima ali, mas tem que estipular um valor aí, tipo, vou pegar a corrida acima de quinze reais e ir pra cima Pela quilometragem ali, às vezes você consegue saber mais ou menos, entendeu, o valor da corrida, chutar, né, mais ou menos aí E eu fiz isso hoje e graças a Deus deu certo, porque não dá pra ficar pegando corrida curta mais não, foi o tempo Corrida com parada também não dá pra pegar mais Corrida curta e com parada foi o tempo, isso acabou, não dá, não dá e não dá, entendeu Essas promoções da Uber aí, promoção ridícula, 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 se a gente fosse pegar isso daí A gente não faz dinheiro, entendeu, então assim, promoção em Uber, pelo amor de Deus Então eu não sei onde o aplicativo quer parar desse jeito Hoje eu abasteci no Shellbox, que nem não não, aí eu tive um desconto aí de dez reais Dez reais já ajuda e ajuda muito, entendeu, já é alguma coisa, né Graças ao bom Deus aí, que é mais econômico ainda, então graças a Deus aí eu não tenho nada a reclamar E outra galera, meu aplicativo aqui, né, não sei o de vocês aí, mas o meu ganhos desde de manhã tá parado, né Como sempre, mais um bug da Uber aí, ganhos tava parado, mas no Uber conta tá normal o valor Então cada hora, cada dia é uma novidade nova, né, cada dia é algo novo E eu ia deixar pra vocês aí, se vocês querem aí, que de repente eu mostre aí Aonde é os melhores lugares aqui pra ficar, pra se trabalhar, entendeu Os melhores bairros, os melhores lugares, de repente quem é da região aí, não sei Deixa aí no comentário aí, se vocês quiserem, eu trago um vídeo falando só sobre isso aí Mostrando os lugares, entendeu, que hora, que é os melhores horários aí Mostrar ali mesmo, ao vivo ali, entendeu, gravar aí, trazer pra vocês aí, cara Beleza galera, então assim, esse foi meu dia, foi um dia mais do que abençoado Um dia mais do que próspero, entendeu, graças a Deus aí Como eu falo, se você abastece 100, você tem que tentar, sei lá, dependendo da área e da região, tá Tentar fazer 400, se você abastece 80 e assim vai, entendeu Então na parte da manhã, a minha estratégia era essa, era sair mais cedo E tentar ali até umas 4 horas da tarde aí, em 12 horas, fazer no mínimo 400 reais aí, entendeu Graças a Deus aí, a meta foi batida, já parei mais cedo hoje Chega uma hora que a gente cansa também, né Então bora pra casa descansar Amanhã Com certeza aí Então é isso galera Um abraço no coração de todos Fiquem com Deus aí, se Deus quiser, entendeu E até um próximo vídeo, galerinha